Certa vez perguntaram para o Isayama, e se a História tivesse um Titã, como ele seria? A resposta do Isayama, nós vamos descobrir nesse vídeo. E também, quais são os poderes e habilidades do Titã Guardião de História Reis. O que aconteceria se a História tivesse devorado o Zeke, e também o que aconteceria se ela tivesse devorado o Eren. Salve fanáticos em Attack on Titan inscritos desse canal. Eu sou o Joel, e se você ainda não é inscrito, se inscreva e bem-vindo à família Anime no Kokoro. Vamos falar inicialmente de onde esse Titã realmente apareceu. Ele apareceu nas capas extra que o Isayama fazia em todo o mangá. Attack on Titan é um mangá que tinha lançamento mensal, ou seja, a cada mês ele lançava um novo capítulo. E para deixar os fãs aquecidos, ele lançava uma capa que não era exatamente verdade, apelidada de capa fake. Nessas capas fake, aconteciam coisas impossíveis, como o Kone, a Mikasa e principalmente a História se tornarem Titãs. Então foi assim que o Isayama decidiu responder como seria o Titã de História Reis. Em uma das histórias de capa, ele colocou ela gigantesca. Maior que um Titã de ataque. Ela deve ter cerca dos seus 20 metros. E asas gigantescas, como se fosse um anjo. Não podemos descartar a imponência que o Isayama deu para esse Titã da História. Graças a seu sangue real, se ela realmente obtiver poder de Titã, ela terá um controle acima do comum. Agora vamos imaginar quais poderes e habilidades a História teria com esse Titã. Já que ele parece ter características bestiais. Apesar da sua forma humana, ele tem longas asas. O que dá a gente a entender que provavelmente por esse caminho que o Isayama seguiu, a História devorou o Zeke. E dessa forma, obteve um Titã bestial. Graças a isso, ela obteve uma aparência de anjo. Vale lembrar que o Titã bestial se adequa às pessoas, aos seus usuários. E o Zeke se transformou em um animal inexistente. Ou seja, ele se transformou no seu bichinho de pelúcia, que era um macaco com braços longos demais. Aquele macaco com braços longos demais não existe na realidade. Mas existe como o bicho de pelúcia. E isso foi o suficiente para fazer o Zeke se transformar nesse Titã. Logo, o Titã bestial se adequa àquele formato que o usuário tem mais afinidade. Pensando nisso e olhando para essa forma, provavelmente História iria se inspirar em um anjo. E essa seria a sua forma. Um Titã desse tamanho ainda é muito rápido. O seu tamanho é grande, mas ele ainda tem muita velocidade. Ele não tem perca de velocidade como o Titã Colossal, por exemplo. Que graças a seu enorme tamanho, acaba se tornando lento. Esse Titã seria rápido, extremamente poderoso. E com as suas asas, ele poderia fazer uma das coisas mais desejáveis entre o mundo dos Titãs. Que é voar. O que dá uma vantagem estratégica muito grande em qualquer campo de batalha. Conseguindo voar e conseguindo lutar com altas velocidades e uma grande força. Esse Titã seria extremamente poderoso, mas não ia parar por aí. Porque a gente tem que lembrar que ela tem sangue real. E graças a seu sangue real, é possível que História pudesse fazer exatamente as coisas que Zeke faz usando o seu sangue real. Como por exemplo, controlar Titãs puros. E usar o seu próprio líquido espinhal para criá-los. Dessa forma, História teria um leque de opções com o uso dos seus poderes de Titã. E esse Titã seria um dos mais poderosos entre os 9 Titãs. Devido a sua aparência de anjo, esse Titã recebeu carinhosamente o nome de Titã Guardião. Como se ele fosse o Anjo Guardião. E sendo assim, se ele aparecesse na história canônica, com certeza História cumpriria esse papel de guardar e proteger os seus aliados. E daqui a pouco nós vamos descobrir quais seriam os aliados da História. Será que ela ficaria do lado da Aliança ou do lado do Eren? A gente já vai ver isso, mas antes de ver isso, confere se você está inscrito no canal. Imaginando que esse Titã pudesse lutar contra o Eren, nós podemos ver o exemplo do Falco. Que tem uma grande vantagem no campo de batalha por conseguir voar. Mas mesmo assim, o Titã do Eren é extremamente poderoso. E tem vários dons e habilidades que são praticamente insuperáveis para a maioria dos Titãs. Mas nós temos que nos lembrar que se a História tivesse esse Titã, ela teria devorado o Zeke. Logo o Eren não teria ativado o estrondo, e tudo que ele teria era o Titã de ataque para conseguir lutar. Sem o sangue real, o Eren não conseguiria fazer muitas coisas. E é aí que a batalha contra a História fica interessante. Porque por mais que o Titã de ataque seja poderoso, ele já mostrou que tem algumas limitações. Mas nós não podemos esquecer de um detalhe extremamente importante. O Eren tem o poder do Titã Martelo de Guerra. E combinando o poder do Titã de ataque com o poder do Titã Martelo de Guerra, ele faria frente a esse Titã da História sim. Caso os dois se enfrentassem, a luta poderia ser intensa. Mas obviamente resultaria na vitória do Eren. É claro que nós sabemos que o roteiro sempre leva para lados diferentes. Mas sem a ajuda dos outros. E apenas uma luta mano a mano. Para decidir quem é o mais forte, o Eren com o Titã Martelo de Guerra e o Titã de ataque com certeza venceria. Mas poderia também acontecer a situação contrária. Como por exemplo, a História decidir lutar ao lado do Eren. Sendo assim, o Titã Guardião se juntaria ao Titã de ataque. E os dois juntos ativariam o estrondo. Usando o sangue real de História. E com a defesa do Titã Guardião, eles seriam imparáveis. O grande problema aqui é saber o que aconteceria se os dois ativassem o estrondo. Ou pelo menos tentassem. Afinal, nós vimos dentro dos caminhos que a Emir precisa concordar. E ela concordou porque ela viu a dualidade de pensamentos entre o Zeke e o Eren. O Eren conseguiu convencê-la no meio da discussão. Se a História estivesse de acordo, talvez os dois juntos, mesmo com o sangue real e o Titã fundador, não conseguiriam convencer a Emir. E aí, eles não teriam o poder suficiente para conseguir ativar todos os poderes de Emir. Afinal, no final das contas, quem decide o que vai acontecer é a própria Emir. E sem que ela aceite, você não consegue acessar os poderes dela. Dessa forma, fica essa pergunta no ar. Se História e Eren tivessem se aliado para ativar o estrondo, o que aconteceria? A partir de agora, vamos imaginar como teria acontecido a história do anime se a História realmente tivesse devorado o Zeke. Afinal, a missão do Levi era basicamente escoltar o Zeke. E os grandes líderes da Ilha Paradis queriam que História devorasse o Zeke e adquirisse os poderes do Titã Bestial. Mas o Zeke tinha um plano guardado que ninguém sabia. Ele colocou seu líquido espinhal no vinho e fez as pessoas beberem. É claro que eles não sabiam o que estavam bebendo. E logo, o Zeke transformou todos eles em Titãs puros. O que obrigou o Levi a ter que enfrentar todo o seu esquadrão. Depois disso, mesmo assim o Levi conseguiu capturá-lo. E capturado, sem opções, Zeke fez a lança trovão explodir na sua cara e na cara do Levi, ferindo os dois gravemente. Acontece que se isso tudo não tivesse acontecido e o Zeke fosse levado até a História e também a História não tivesse engravidado, Caso ela tivesse devorado o Zeke e aceitado o poder do Titã Bestial, o plano do Eren estaria completamente comprometido. E as coisas seguiriam para um rumo bem diferente. Aqui, ou a História com o Titã Bestial iria apoiar o Eren ou ela iria contra ele. E nesse período, toda a Ilha Parades estava um completo caos, porque eles tinham se dividido entre o pensamento dos yageristas e o pensamento das pessoas que queriam servir Marley. Nesse momento, ou eles se tornavam servos ou eles iam contra Marley. A batalha era inevitável e muitas pessoas apoiavam a ideia yagerista. Sendo assim, se o Eren prosseguisse com o seu extremismo, ele usaria a História e o seu sangue real para conseguir ativar o estrondo. E isso resultaria em uma batalha entre titãs. Mas voltando um pouco no tempo, na época que a História salvou a vida do Eren, ela disse lá dentro da Caverna de Cristal que ela ficaria do lado do Eren nem que ela tivesse que ficar contra o mundo todo. Então, se a História realmente cumprisse essa promessa, ela apoiaria o Eren e o ajudaria a fazer o estrondo. Acontece que nessa época da Caverna de Cristal tem outra informação extremamente importante. O que aconteceria se a História tivesse devorado o Eren e não o Zeke? Se ela tivesse aceitado a proposta do seu pai e tivesse devorado o Eren, ela teria recebido o Titã de Ataque e o Titã Fundador sendo uma portadora do sangue real. Acontece que a História, nesse momento, mesmo tendo o grande poder do Titã Fundador e do Titã de Ataque, ela cairia no voto de paz porque ela tem sangue real e ela não conseguiria fazer nada. Seus Titãs seriam praticamente inúteis e ela seria obrigada, graças ao voto de paz de Carl Fritz, a ficar em paz, a não revidar e a não lutar. Apenas ficar no centro da Ilha Paradis, esperando, escondida, até no dia de passar o seu Titã a seguir. É claro que a geração dela não resistiria aos ataques de Marley e eles seriam completamente dominados. Então esse é o pior cenário possível. Se a História realmente tivesse devorado o Eren na Caverna de Cristal, Marley teria vencido ali mesmo. E o mais importante, sabe o que aconteceria de fato se esse Titã existisse, se ele fosse canônico? Com certeza, o Titã Guardião se inscreveria nesse canal para receber novos vídeos. E é exatamente isso que você deve fazer agora. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!